Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago vocês de Marjane Satrap, Bordados Publicação da leitura quadrinhos nascia, né? Eu tenho esse livro no catálogo desde 2010, né? Esse aqui é a mesma autora, minha gente, Marjane Satrap, do grande gibi Persepolis Que eu recomendo muito, eu não li o gibi ainda, eu tenho ele aqui, mas eu já vi o filme E ele é muito bom, certo? É aquele negócio, né? Eu não li o livro, mas vi o filme, certo? E aqui a autora, né? A mesma autora de Persepolis, ela faz esse livro aqui, né? Essa aqui é a sétima reimpressão da edição de 2021, né? Muito boa, formato livro bolso E a história remete à juventude da própria autora, né? São gibis autobiográficos dela, sempre bota a sua... É sempre falando sobre o seu universo, né? Após a revolução no Irã de 1979, né? Mostrando aqui, no caso, a conversa de comadres Que aconteciam após o chá servido do Samovar O Samovar é um aparelho, um utensílio feito pra fazer chá E como elas tomavam esse chá após as refeições Como elas se relacionavam, como elas conversavam Ou como elas gostavam de dizer Como elas ventilavam o coração, né? Falando sobre suas mágoas Falando sobre outras pessoas Às vezes até sobre elas mesmas, certo? Então a gente vai ver, né? Elas ventilando o coração Falando sobre os pequenos casos que acontecem, né? Geralmente, sempre em relação à sua feminilidade, né? A sua relação com a sexualidade A sua relação com outros homens Ela abre aqui, por exemplo O caso da menina que foi Se casar com uma pessoa que não estava virgem Então ela recorreu A um recurso da avó da Magena Sartrap De cortar a própria carne Pra poder mostrar pro marido que estava sangrando, né? Aí acontece uma coisa engraçada E por aí o Gibi vai, velho Falando sobre isso É uma leitura bastante agradável Aqui falando sobre uma delas, né? Que foi obrigada aos 13 anos A casar com um general Certo? De 60 e tantos anos, né? E mostrando o que ela fez, né? A relação Aqui ela dizendo que estava parecendo uma putinha Quando foi, né? Pra primeira noite de núpcias dela Então são histórias bastante interessantes Temos a história também Agonizante Da mulher que teve quatro filhos E nunca viu um pau Certo? E tudo isso aqui narrado, né? De maneira bastante agradável Bastante digerível, né? É uma leitura É você lendo um Gibi Que parece um livro Ou um livro que parece um Gibi É um formato muito interessante Esse que é a Magena Sartrap, né? Com certeza é Gibi, né? Só que aí ela vai Algumas vezes ela bota muito texto Vai no formato livro Mas fica bastante interessante Certo? Então são causos, né? Que tratam a sexualidade também Tratam relacionamentos com outros homens Certo? O amor que elas sentem por outros homens Algumas vezes não sentem amor Como elas foram enganadas por outros homens, né? Na sociedade patriarcal No caso, a iraniana Antes da revolução, né? E que acontecia também Mesmo antes da revolução Ela tem esse caráter É importante dizer que a Magena Sartrap Tem esse caráter De... A revolução foi ruim Isso é para as mulheres Isso é certeza Só que aqui tem uma interessante Contradição Que antes da revolução Não era... Da iraniana Não era tão diferente assim, né? As mulheres ainda eram enganadas Ainda sofriam, né? Tinham que manter sua virgindade intacta Aqui mostrando o caso Da mulher que casou Através de um retrato E a engraçada e trágica Consequência disso tudo, né? Aqui a comada falando para outra E tudo nesse traço Bastante característico, né? Bastante peculiar Da Magena Sartrap Agora, recomendo bastante esse livro Foi uma leitura agradabilíssima Certo? É um livro bastante gostoso de se ler E no final O homem velho percebe o seguinte Uma importante lição Quando a cobra envelhece É enrabada pela pelereca Então Passem suas cobras aí Em todas as pelerecas que puderem E mulheres cuidem bem Da pelereca que vocês vão dar para a cobra Concordam? Discordam? Diga o que acharam nos comentários Se inscrevam no canal Apeçam as notificações Obrigado a todos pela paciência E saudações Gibizão Vão atrás